Ele vai fazer o seu primeiro empreendimento. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje eu tenho o prazer de trazer uma entrevista super interessante com o investidor Carlo Renzi, que decidiu então pegar um dos seus terrenos e fazer um empreendimento, fazer uma construção de um prédio sobre esse terreno e ele vai nos contar um pouquinho de como é que está sendo esse processo. Mas o interessante é que nessa entrevista eu também consegui conversar com o Carlo sobre alguns dos investimentos que ele fez antes desse empreendimento que ele está fazendo agora. Então o Carlo tem uma baita experiência com terrenos, comprando lotes e aí eu vou ter uma conversa com ele sobre esse assunto. Por fim, eu preciso explicar que essa aqui é a primeira parte dessa entrevista que eu fiz com o Carlo e amanhã eu libero a segunda parte dessa entrevista. Mas é isso então, espero que você goste da entrevista. Até mais! Ele vai fazer o seu primeiro empreendimento como incorporador. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael e eu tenho o prazer de trazer para uma entrevista aqui comigo o Carlo Renzi, que é um baita investidor. E aí, Carlo, como é que está? Tudo certo? Tudo bem! Prazer em falar com você, Rafael. Pô, Carlo, o prazer é meu. E, pessoal, o Carlo, ele é investidor já faz aí um bom tempo tanto em ações como em renda fixa. Ele tem um canal bem interessante que é o CR2 Multimercados e o Carlos também tem uma baita experiência com investimentos em imóveis. Ele já está aí há 20 anos fazendo negócios imobiliários e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse empreendimento que ele vai fazer agora como incorporador. Mas também eu vou buscar entender um pouquinho como é que o Carlos começou a sua carreira como investidor imobiliário. Como é que foi o primeiro negócio, o segundo negócio. Ele tem uma baita experiência com terrenos e agora ele está se aventurando um pouco mais na parte de construção e incorporação. Carlo, começa contando pra gente um pouquinho quem tu é, o que tu faz hoje em dia, quais são as tuas áreas de atuação e depois eu já pergunto pra ti um pouco sobre os investimentos em imóveis. Por incrível que pareça, eu não sou do mercado financeiro. Eu era o jogador de vôlei. Vôlei de praia, vôlei de quadra, de alto nível, quero dizer, acima da média. Jogava na Univale, tinha equipes que jogavam os de seis, na praia dupla. Aí um belo dia, muitas lesões ocorreram. Eu era professor universitário, aplicava simplesmente CDBs de bancos, de primeira linha. E essa fatalidade me fez com que eu deixasse essa minha carreira voleibolística e me dedicasse a alguma coisa diferente para que eu não ficasse estressado em casa. Eu recordo, tive uma cirurgia que para recuperação demorou um ano e dois meses. Foi horrível aqui em casa, sabe, o estresse, sobrepeso. Cheguei pra mim e falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu enlouqueço aqui. Posso mais jogar vôlei, somente dando aula e eu preciso arrumar alguma coisa pra fazer. Então, eu recordo que eu operava por intermédio de bancos, fundos de investimentos, que eram atrelados ao Tesouro Nacional, ao título do Tesouro Nacional. Só que eu nunca operava diretamente. Então, eu falei, essa aí está uma oportunidade. Naquela época, eu acho que era algo novo que tinha acontecido, onde a pessoa física poderia operar. Acho que fazia uns 3, 4 anos que isso já era moda e eu não sabia fazer. Eu falei, eu vou aproveitar já que eu estou aqui em casa e comecei a fazer um curso de uma pessoa que você até entrevistou, o Eduardinho do Carteira Rica. E ele tinha uma sala, uma sala de chat, onde as pessoas que faziam esse curso começavam a debater, a conversar. Eu, como professor universitário, mestre de economia, fui formado na Itália, etc., e comecei a colocar algumas considerações que o pessoal começou a gostar. Entendem? E isso perdurou 3, 4, 5 meses. E eu notei que muitas pessoas se interessavam, pediam meu e-mail para esclarecer algumas dúvidas. Eu dava consultoria assim, com toda vontade. Falei, pô, pelo menos eu não vou ficar estressado encontrando alguma coisa que me fez substituir o vôlei. E aí recebi duas ligações. Uma de um empresário da área de propaganda e publicidade, do interior de São Paulo, que ele falou, olha, Carla, eu queria conversar com você, porque você fala muita coisa que para mim importa. Eu gosto muito de objetivar a independência financeira, você tem um perfil que, poxa, você poderia me auxiliar. Eu gostaria de te auxiliar, olha só o que ele falou. Eu gostaria de te auxiliar a ajudar as outras pessoas, porque assim você me ajuda. Eu, é isso. Entendam? Eu monto sites, eu faço campanha de publicidade para tornar o seu nome em destaque. Para mim é uma coisa nova, inédita isso aí. O que ele está falando? É para dizer, olha, você pode montar um site, você dá consultorias, você faz vídeos sobre diversos assuntos, que você tem um conhecimento amplo. E assim foi que começou a CR2 Multimercados, para resumir isso tudo. E um outro também que me ligou, Daniel Bison. Ele é envolvido em marketing digital e tem uma empresa de consultoria para grandes empreendimentos, grandes empresas, grandes lançamentos. Convidam ele, porque ele tem uma característica que agrega muito ao conhecimento que ele tem à administração. Ele é um mágico, um mágico profissional. Então ele trabalha muito esse lado psicodélico, e abrilhanta muito as suas... E ele me ligou e falando a mesma coisa. Falei, Carlo, você tem um diferencial que pode ser utilizado assim, assim, assim. Então eu comecei a fazer alguns vídeos, fazer algumas entrevistas com pessoas de relevância, prestar consultorias para pessoas que estão encontrando certas dificuldades financeiras. Então precisa de um alento, precisa de um norte. Então eu prestava consultorias e presto ainda hoje. O pessoal me conhece muito. Depois que eu fiz esse curso do Eduardo, eu consegui elaborar uma técnica de especulação com títulos do tesouro que ninguém conhecia. Por exemplo, você estava falando de ações. Quando o mercado de ações entra numa certa tendência, a tendência dela é muito cíclica, é muito volátil. Já com os títulos do tesouro já é diferente. Se você pega um movimento de alta, ela é assim, a flutuação é bem tranquila. Na queda acontece a mesma coisa. Como eu sou acostumado a acompanhar a política econômica do país, que isso reflete muito nas taxas do tesouro, então você já sabe qual é a tendência principal. Aí o que acontece? Você utilizando os conceitos gráficos da análise técnica, você pode fazer especulações nesses movimentos de picos e ações e reações. Ganhamos muito dinheiro com isso, a partir do momento em que foi aprovado o impeachment da Dilma. O processo foi a gente ganhar justamente nesses movimentos. E é uma estratégia que foi conhecida aí no mercado como Mr. M. Entendi. Que legal, que legal. Tenho outros compromissos, estou com pais idosos, que eu preciso dar assistência contínua. Eu mantenho algumas salas de assessoramento a um grupo reservado de uns 150, 200 investidores. E agora eu fiz uma reinvenção. O professor Carlo Renzi se reinventou. Eu já queria construir, só me faltou o time certo. Eu me preparei para isso, para estar nesse momento. A preparação começou há seis anos atrás, quando eu prestei uma consultoria. Eu prestava consultoria para empresas pequenas e médias, microempresas também. Aqui no Vale do Itajaê, eu fui contratado pelo Senac, pelo Sebrae. Eu recordo que uma das últimas consultorias eu prestei para uma empresa loteadora aqui do município, que tinha 20 anos de vida. E eu aprendi muita coisa com esse empreendedor, o setor imobiliário, contratos, com função de loteamento, negociação com clientes, sistemas de financiamento, que era uma novidade para mim. Eu prestava consultoria para diversos segmentos, mas normalmente comércio, mercado, lancheteria, empórios, onde compra e vende produto. Agora, setor imobiliário, montaram loteamento, e ele também era construtor. Então, eu fiquei praticamente um ano e meio prestando consultoria para ele e aprendendo muita coisa. Ele me chamava para negociar com os clientes, me chamava para as reuniões, tomava minhas opiniões. Eu aprendi muito nisso. E daí, me instigou a fazer um curso de pós-graduação em IBA, que eu concluí há três anos atrás, a primeira no setor imobiliário, que é Negócios e Empreendimentos Imobiliários pela Unicesumar, um curso EAD, que eu recomendo, muito bom. Logo em seguida, eu percebi que me faltava alguma coisa a mais do que aquilo que eu tinha aprendido nesse curso de pós-invi, que é o direito imobiliário, a segurança que você tem fazendo um bom contrato. Conhecendo as principais legislações pertinentes ao setor imobiliário, que é a lei de financiamento, alienação fiduciária, denúncia vazia, uso capião, lei do zoneamento. Então, a partir do momento que você tem essas legislações e você começa a compreender, você se sente mais à vontade. Agora, falei, o momento está chegando. Nós que vivemos com renda passiva, você sabe que o delimitador de um empresário, a referência que faz com que ele tome a decisão de ficar na moita, tranquilo, aproveitando a renda passiva, sem precisar pagar imposto, sem contratar pessoas, sem pagar energia elétrica, é a taxa mínima de atratividade, é a taxa de juros. Se você está sendo remunerado, e essa remuneração é o suficiente para você pagar todos os seus custos fixos e variáveis por um longo período de tempo, para que eu vou entrar no mercado de risco, de produzir, de contratar? Certo? Enquanto as taxas estão altas, você tem capital suficiente para ser remunerado para isso. Gente, nós estamos vivendo um período escasso de taxas. Nós estamos hoje em julho de 2020. Quanto é que está a Selic? 2 e 25? Você percebeu? Então, para você buscar melhores alternativas de rentabilidade, coisa que agora a renda passiva não vai te dar, você tem que ir no mercado. E no italiano se diz Agora se estende em campo. Em italiano quer dizer agora está na hora de nós irmos para o campo. Então, tem que empreender. Tem que empreender. Isso é todo mundo, gente. Isso é uma dica que eu dou, principalmente o pessoal que estava querendo investir, assim, assim, pô, estou ganhando bastante em LCI. Ele disse, agora, gente, nós vamos passar um período, eu sou economista, um período de vacas magras na renda fixa. Tá? Na renda fixa. Pode ficar bastante tempo. Bastante tempo, no mínimo uns 4, 5 anos, assim. E para tentar fazer com que a sua carteira retorne uma boa remuneração, seu portfólio global, uma parte você tem que empreender. Você tem que investir em produção, produtos e serviços. E eu, tranquilamente, optei. Agora é o momento certo. Não por desespero, e sim por consciência. E oportunidade. Não, é oportunidade. Eu tenho terrenos bem localizados. Eu acho que a remuneração é melhor construindo. E você me perguntou da incorporação. Pois é. Me explica um pouquinho como é que foi essa... Sobre essa incorporação. Você foi um dos precursores dessa... Meu modelo de negócio. Eu sou um estudioso. Eu costumo trocar muito dia pela noite. Rafael. Eu durmo 3, 4 horas por noite. Eu vou dormir às 3, 4 horas da manhã. Acordo com a minha esposa indo trabalhar. 6 e meia. Durmo muito pouco. E numa noite, eu estava assistindo Chromecast, que não tem Smart TV, eu tenho Chromecast. Então, eu deixei, tirando aí no YouTube, só assuntos de imóveis. Aí, eu vi falar kitnet, vi falar projetos, não sei o quê. Era 3 e meia, 4 horas da manhã. Eu estava quase assim, dormindo, piscando o olho. Aí, eu vi você, entrevistando uma pessoa que eu conhecia. Você assiste muitos vídeos. Lá quando eu comecei a me interessar com o mercado imobiliário, você é um que eu assistia alguns vídeos muito bons. Aí, eu olhei assim o tempo. Uma hora, uma hora e 38 minutos. Falei, gente. Para o Rafael. E eu lembro dos vídeos seus. Eram seus vídeos de 20 minutos, 15 minutos. Para ele ficar uma hora e 38 minutos com uma pessoa, porque é coisa boa. Aí, eu abri o olho. Você estava entrevistando um empresário do setor imobiliário de sucesso, também representante de consórcios da Rodobens. Ele falou assim, põe, eu montei uma empresa, uma incorporadora, construtora, aonde eu utilizo o consórcio agregando investidores. Ele falou, agregando investidores. Eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse participar junto com as pessoas que estão comigo. Nessa CR2 multimercados, a gente fez junto o ano passado. Eu sempre quis ser gestor de um fundo de investimento. Então, eu montei um grupo chamado Carteira Administrada, onde, na minha conta, a gente fez operações. Eu contratei um trader, fez operações no mercado de risco, derivativos. e eu fazia a gestão disso aqui e agregando investidores. A gente diluía o risco e repartia lucros e prejuízos. Então, aí eu falei, poxa vida, olha que bacana, o Rafael entrevistou uma pessoa que foi lúcida naquilo que falou, olha, uma hora e 38 minutos que vale a pena. Vocês que estão participando aqui desse canal, do nosso colega Rafael, vale a pena essa entrevista. Eu assisti esse vídeo novamente, é uma hora e 38 minutos, assisti mais duas vezes, não importa, coisa boa, você tem que fazer com que entre por osmose no nosso cérebro. E é assim que está. Eu falei, aí eu consegui montar o plano de negócios, só para finalizar, um plano de negócios, onde eu vou ser o incorporador no meu terreno e eu vou agregar algumas cotas, ou vou ofertar algumas cotas para alguns investidores, sendo no total 40% de todo o empreendimento. Então, eu entrarei com 60% envolvendo o terreno, uma parte em dinheiro e uma parte do meu serviço. E os 40% serão distribuídos em cotas, cada cota 15 mil reais entre investidores. A lista já está grande, muita gente queria comprar 3, 4 cotas, mas vamos começar. Pequeno, esse aqui para aprender e objetivando um lucro bruto, utilizando o nicho de mercado que eu pesquisei desde outubro do ano passado. O objetivo nosso, no pior cenário, 370% do CDI, num período de maturação de um ano e dois meses a um ano e seis meses. e num cenário comum, 1.300, 1.400% do CDI. Entendi. Teve um vídeo que tu fez, Carlos, que eu achei bem interessante, que tu explicou a questão de diluição de risco. Tu estava trazendo esses investidores para investir junto contigo para poder diluir o risco. Então, se tem mais pessoas trabalhando junto contigo, investindo junto contigo, acontece que o teu risco fica mais baixo e o deles também. Então, acontece de ter isso. Você falou uma coisa muito importante, muito relevante no conceito incorporação. Imagine se você sozinho, você, Rafael, fosse ingressar no mercado iniciando, você tem o terreno, você decide construir, sei lá, um prédio de 5, 6 andares. Um empreendimento dessa monta, no mínimo 1 milhão e meio. Dessa monta, no mínimo 1 milhão e meio. Eu não sou abastado, eu não sou abastado. Como muitas pessoas não são, o que que elas fazem? Não fazem. Não, não vou construir. Pois é. A ideia pode ser boa, mas não, não vou fazer porque eu não vou arriscar tudo porque eu tenho exemplos aqui nessa região que muitas pessoas que quebram porque não faz pesquisa de mercado, às vezes ela oferta alguma coisa que o mercado não absorve. Tem exemplos aqui que eu conheci por intermédio de um parceiro de negócios meu, ele acabou contando uma história de que aqui o cara estava indo tão bem, no setor de minha casa, minha vida. Comprava o terreninho a ser, construía dois, geminado, vendia. Pegava o lucrinho, comprava um terreno, ele fez assim, três, quatro vezes. Aí ele decidiu, ano passado, comprar um terreno no local mais valorizado, ele construiu duas edificações seguidas, sobrado, dois sobrados geminados, sabe o que ele falou? Faz dez meses que não tem uma consulta, colocou tudo porcelanato, agora ele está vendendo a caminhonete dele para evitar pedir dinheiro emprestado do banco. Você percebe? Então, é muito cruel, o mercado imobiliário é muito lucrativo, mas ele é cruel se você toma a decisão errada, certo? E às vezes, por exemplo, no momento agora de pandemia, você sabe que nós vamos viver algo que nós não sabemos, aqui o mercado de Itajaí, nós estamos falando de Santa Catarina, aqui a região do Vale do Itajaí, o litoral catarinense, que envolve Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú, Itapema, estava bombando, bombando, o que se produzia se vendia. Agora, no momento pós pandemia, o mercado será diferente, então não é construir qualquer coisa, então se você é sozinho, voltando àquilo que eu trouxe, se você é sozinho, e você não está com excesso de liquidez, com dinheiro, encharcado de dinheiro, quer dizer, você não pode errar, então o teu risco é muito grande, você está sozinho, você vai colocar dinheiro, poxa, e se não der certo? É complicado, você pode quebrar, você pode dar uma trincada forte, ok? Então eu pensando assim, e vendo o seu vídeo, junto com o empresário lá do Rio Grande do Sul, o Fabrício, o Fabrício, o Fabrício, o Fabrício Perus, exatamente, eu falei, olha aí a oportunidade, de eu poder diluir o risco, colocar mais investidores, e a gente compartilha lucro. Entendi, mas o, o Carlos, tu vai fazer uma SPE nessa incorporação, ou como é que vai ser essa entrada dos investidores? Como nós estamos começando, como nós estamos começando, é uma experiência, eu montei uma MEI, certo? Uma MEI, eu vou trabalhar na MEI, que para mim eu tenho a vantagem de como ainda falta, eu preciso pagar com essa nova alteração que houve na Previdência, eu preciso pagar um pedágio para me aposentar por idade, ok? Então a MEI, ela vem me favorecer nesse ponto também. Além do favorecimento de eu poder comprar a mercadoria a baixo preço, porque eu estou comprando com CNPJ, eu vou comprar direto da fábrica com valores bem abaixo do que eu compro aqui na Casas da Água, Balarote, essas lojas grandes, atacadistas de material de construção, essa é uma vantagem. A segunda vantagem é que as parcelas que eu pago de contribuição da MEI, incorporam ao meu tempo de INSS quando eu trabalhava como empregado. Entendi. Então isso é justamente assim, lógico, uma vez com que você cresce, porque todo mundo monta um empreendimento para crescer, uma vez que evolui, aí sim, transforma-se microempresário individual para microempresa, depois uma SPE e assim, logicamente, o meu contador, a gente vai verificar justamente qual é a melhor alternativa em termos tributários, em termos de facilidade de negócio. Tá, perfeito, perfeito. E tu falou ali de retornos, Então a ideia é pegar o teu capital próprio, um pouco do capital dos investidores e fazer então essa construção. E tu já tem o projeto pronto? Como é que está essa parte de projetos? Não, sim, essa pesquisa, essa pesquisa eu já faço desde outubro. Inclusive, os dois próximos vídeos que eu irei produzir, um falará sobre o nicho de mercado e outro, a pesquisa de mercado para escolher o projeto ideal que você vai ofertar no mercado. Então, eu estava trabalhando quatro projetos simultâneos para verificar qual é a melhor alternativa e eu encontrei um nicho que está sendo pouco explorado aqui na região. Isso eu vou deixar em segredo, logicamente. Mas quem quiser observar isso, é só acompanhar futuramente a minha playlist da Incorporadora Série 2 que eu vou abrir para os meus investidores, os interessados, como é que foi a escolha desse projeto ideal que já está sendo desenvolvido pelo meu engenheiro ART. Aliás, foi ele que desenvolveu esses quatro projetos. Eu fiz a pesquisa de mercado durante duas semanas somente com o público feminino. Isso é importante, que o público feminino é aquele que decide, aquele que toma a decisão de compra. Perfeito. É curioso, mas é verdade. Mas é a realidade. É só ver os programas americanos, a gente assiste muito aqui em casa, na TLC, de uma arquiteta, você verifica que é sempre a mulher que escolhe o local. Então, você tem que encantar este público. E esse projeto que foi escolhido, por incrível que pareça, foi unânime. Nós fizemos pesquisa com 29 mulheres. Supermercado, laboratório de análises clínicas, uma empregada que eu tinha aqui em casa, minha esposa, eu mostrei assim e falei, o que você acha? Unânime, é impressionante. E assim, agora está sendo encaminhado, o meu engenheiro RT, o responsável pela obra que eu tenho são as plantas baixas. Ele vai executar o arquitetônico, o hidrossanitário, são aqueles projetos que se apresentam junto à prefeitura, à Secretaria Municipal de Urbanismo, para alvará alvará de construção. É um documento pelo qual o município outorga o direito para você iniciar a construir. Entendi, excelente. Mas, ô, Carlos, uma coisa interessante que eu queria frisar aqui é, tipo, tu fez, então, uma baita pesquisa de mercado, fez os projetos, testou com o público-alvo, então, com as mulheres aí que estão por perto para testar. E isso aqui é mega importante para te ter uma boa ideia se esse produto vai vender no final. Então, não adianta nada tu fazer um produto que tu não tem certeza se vai vender ou não. Exato. tem garantias também. Não, e por isso que eu te digo, o mercado imobiliário não oferece garantias nenhuma. Ele é cruel, mas por isso que ele tem ganhos elevadíssimos em relação à renda fixa, em relação à renda variável. Perfeito, perfeito. E aí, falando um pouco de viabilidade... Por isso, quanto mais pesquisa se faz, contato com, por exemplo, com corretores, o próprio corretor de imóvel é importante porque ele é a ponta de lança, que está em contato direto com o público-alvo. São aquelas que querem comprar alguma coisa, entram em contato no site com eles, entram em contato com o WhatsApp. Eu fiz também uma pesquisa junto com eles. Qual é a demanda do público, por exemplo, de classe média aqui na minha região? O que eles estão mais demandando? Eles gostam de apartamentos com luxo, apartamentos mais compactos, mais que preservam a segurança, a área de lazer. Essa pesquisa é importante, que são as considerações preliminares antes da execução do projeto. Então, com essas informações vindas dos corretores, aí eu parti para os projetos. e depois dos projetos eu verifiquei as concorrências. Ou seja, você vai lançar um produto, quem está ofertando no mercado? Hoje, por exemplo, antes desse nosso bate-papo aqui, eu fiquei a tarde inteira nos sites de venda, de imobiliárias, da web, verificando imóveis similares àqueles que eu vou apresentar. Sabe quantos similares? Quantos? Nenhum. Nenhum similares? Graças a Deus. Graças a Deus. Quer dizer, eu encontrei um nicho tal que não é minha casa, minha vida, mas também não é uma coisa boa. É um nicho intermediário que eu vou poder suprir uma certa demanda de pessoas que querem morar num certo tipo de empreendimento que aquele ou não existe ou se existe somente em bairros nobres da cidade com preço que vai de 400 mil a 850 mil como eu fiz a minha pesquisa. E eu vou ofertar com preço menor que esse. Por quanto que tu vai ofertar? Pode dizer? É isso, não, veja, isso a gente testa. Não sabe ainda? Não, não, a gente testa, a gente tem uma faixa, a gente fez o budget, mas vai em torno de metade do menor valor. Sim, uns 200 mil. 200, 220, entendeu? Entendi, entendi. É justamente para ter giro rápido. Perfeito, perfeito. E uma coisa também, Carlos, que eu queria trazer para cá, para o vídeo, é o seguinte, ok, tu vai construir um produto que pode ser vendido por 200, 200 mil, um apartamento, nesse bairro, no tipo de empreendimento que tu vai fazer, mas para te construir isso, tu não vai gastar esses 200 mil. Talvez tu vai gastar 120 mil, 130 mil. Então, é muito bom tu fazer essa análise de viabilidade para ver quanto que vai custar o empreendimento e por quanto que tu pode vender ele. Para te saber bem certinho o teu lucro. Sim, esse foi um dos primeiros cálculos que eu fiz depois de já ter o projeto definido, que é chamado budget, que é o orçamento global da obra. Uma vez que você define o perfil da obra que você deseja, qual é o público, você vai querer pegar o padrão baixo, médio ou padrão alto. Em função disso, juntamente com os dados do teu engenheiro que ele tem experiência de materiais e obras similares e também experiência de construtores parceiros que constroem obras similares que você vai construir. Como eu te contei um pouco antes de nós começarmos essa nossa gravação, você está munido de informações suficientes onde você tem o teu barge, o teu orçamento mais próximo da realidade. Aí, a partir do momento que você delinea todas as etapas da obra, desde o destaqueamento de fundação e preparação do canteiro de obra e tatatata até a entrega, até a documentação, você já quantifica isso numericamente etapa por etapa e depois você chega num valor final em valores reais. E aí, compara com aquela tabela oficial do CUBE, que é o custo unitário básico, que é a métrica referencial dos construtores. Você sabe que o CUBE é regional em cada lugar do Brasil, em cada região do Estado, existe um certo valor. A partir do momento que eu cheguei ali e dividi o custo total do meu barge pela metragem total da obra, você vê que estava dentro do meu parâmetro desejado. Entendi, entendi. Excelente. E tu pode falar para nós quanto que está dando esse budget, esse custo, mais ou menos, desse empreendimento? R$ 1.400, quase R$ 1.450 por metro quadrado. O padrão Minha Casa Minha Vida, para vocês terem uma ideia, é um padrão inferior ao meu, trabalha de R$ 1.150 a R$ 1.300. Então, como nós vamos trabalhar num padrão não Minha Casa Minha Vida, melhor que o Minha Casa Minha Vida, mas oferecendo algo mais, é justificável esse incremento de R$ 100, R$ 150 por metro quadrado. E vão ser quatro apartamentos, é isso? Sim, esse primeiro projeto de incorporação serão quatro apartamentos, porque o terreno que eu tenho, você tem que estar de acordo com a legislação do município, que é chamado Plano Diretor. Então, os meus terrenos, como tem testada de 10 e fundos de 23 metros, hoje em dia nós temos que estar favoráveis, os teus projetos têm que estar dentro da nova legislação que começou a entrar em vigor a partir do dia 26 de janeiro deste ano, que foi sancionada pela ministra Carmen Lúcia, que todas as edificações do Brasil, a partir do dia 26 de janeiro, eles têm que ter certa quantidade de unidades adaptáveis ao cadeirante, certo? Com rampas, com paredes mais largas, isso significa que no meu terreno o máximo que eu posso explorar, sendo que eu tenho que ter uma unidade adaptável, são quatro unidades. Entendi. Tem terrenos, dependendo, se você tiver uma testada, uma frente de 12 com fundo de 30, você pode colocar seis a oito unidades. Entendi. Excelente. Daí o plano diretor também vai te dar quantos metros de altura tu pode subir, quanto tu pode ter de área destruída. Quanto de regu, área disponível, área permeável. Antes de construir, é necessário você fazer uma consulta prévia junto ao município para verificar qual é a lei do zoneamento pertinente ao local onde o teu terreno onde você vai construir está. porque dependendo da zona onde esteja, às vezes, não comporta edifícios acima de quatro andares, como é o caso onde eu vou construir. Se você vier para um bairro mais próximo do centro, não onde eu estou na múltipla, para a Cordeiros, você ali, você já tem uma lei de zoneamento diferente, já permite edificações de até oito andares. então é isso. Às vezes, por exemplo, às vezes, pessoas perdem dinheiro no mercado imobiliário pelo simples desconhecimento do plano diretor ou num contrato de um engenheiro que lhe dê essa observação. Ele se antecipa, compra um terreno que não devia ter comprado porque não tem dimensões tal que ele não vai poder construir aquilo que ele deseja, depois ele compra, gasta dinheiro, aí entra com o projeto, o projeto é rejeitado. Caramba! É complicado. E tem muitos detalhes aqui em relação a terrenos. Se tem, por exemplo, um córrego passando no terreno que tu comprou, talvez tu não possa construir porque tem aquele rio, aquele córrego ali passando. Sim. Tem muitos detalhes aqui que antes de tu comprar um terreno tu tem que estar esperto. Por isso, por isso, como sugestão, todo iniciante é empreendimento, não queira fazer as coisas sozinho. Existem determinados custos que você tem que considerar como um investimento para você poder executar a obra bem e poder dormir tranquilo. Eu digo referente ao engenheiro ou arquiteto responsável e um advogado imobiliário. Apesar de eu ter feito o curso de direito imobiliário, entender de contrato, isso agora, mas é sempre bom ter alguém do meu lado com experiência maior que a minha e que mexe com isso todo dia para você ficar fazendo um negócio tranquilo, sem ficar com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Você não pode ver gastos com engenheiro e gastos com advogado imobiliário até mesmo para um conselho. É um custo que vale a pena pagar. Eu pago as prestações de conta com o meu engenheiro e com a minha advogada e eu pago com todo prazer. Porque muita gente começa a economizar por aqui, não precisa de engenheiro. Ah, só alguém para cima. Pronto, já começa mal ali. Já vê que a pessoa é mal intencionada. Entende? Então, é isso, você tem que ter pessoa, porque o mercado imobiliário é diferente do mercado, vocês estão acostumados aí, de renda passiva, de investimento, aqueles produtos que são intangíveis. Intangíveis, quer dizer, está tudo na internet, você vê ali a cotação, a taxa, pá, 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 compra ou vende. O mercado imobiliário físico é um produto tangível, onde existe muita documentação. Ele é complexo, ele envolve documentos, ele envolve controles, ele envolve entidades públicas para legalizar alvará, bombeiro, ok, dependendo da obra, precisa licença ambiental. Então, são processos complexos, custosos, e você não pode se achar o dono do mundo, querer fazer tudo sozinho. Você tem que terceirizar essas coisas e deixar o especialista fazer aquilo que lhe compete. E você se especializa naquilo que você se prontificou a fazer, que é a incorporação, que é construir, que é dar aquele embelezamento, aquela qualidade na obra e ofertar um produto bom para o seu público nicho. Excelente, excelente. E tudo isso que tu falou, muita gente pode olhar para isso e dizer, caramba, dá muito trabalho construir, incorporar. É trabalhoso. E dá mesmo, é verdade. É por isso que eu quero, porque eu não quero morrer de estresse. Que eu falei, precisa ficar aqui agora com essa taxa baixa, taxa de juros, eu vou ficar fazendo o quê? Ficar me lamentando? Tem que descer no campo e trabalhar, gente. É, mas o interessante é que dá estresse, dá trabalho, mas pode ser muito recompensador de tu ver uma construção sendo feita, de tu poder socar na parede, de tu ver, caramba, é meu esforço, deu nisso aqui. Você deve ter conversado com muitas pessoas que objetivaram isso na sua vida. Prazer de você construir alguma coisa. Eu recordo, posso até comentar um episódio, naquela pessoa que eu te falei que eu prestei consultoria um ano e meio na área imobiliária, que eu aprendi muita coisa, ele tinha um sítio no município próximo daqui, eu estava naquela iminência de prestar o meu exame final de conclusão do curso, ficava naquela angústia, faltavam três meses assim, aí ele chegou pra mim, porque eu sabia que eu gosto de pizza, falou, cara, por que a gente não monta um forno além aqui?